Música de Abertura 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 também de vídeo pra quem gosta de amecei na sugestão de mapa a sugestão de rota a gente está fazendo aí itinerários né mas pode estar fazendo sugestões aí no comentário em baixo aí e também sugestões de vídeo para o canal a gente ou qual o jogo que você gostaria que trouxesse no canal né coloca lá lá atrás jogo xyz e a gente vai fazendo outra pintura também sugestões de pintura gente tanto o ps2 tanto comecei tá pode estar pedindo aí também esquiz bacana que vai tentar fazer pra vocês e colocando a outra beleza a maioria dos modos que eu baixo eu tento fazer isso pra eles é que diz que isso não vai descer não né deixa traseiro olá olá é uma outra coisa que eu senti um pouco de dificuldade na msi é a questão das teclas aí pra jogar jogabilidade ele é diferente demais aí jura truck simulator da america truck eu senti um pouco de diferença aí mas nada que se adapte né ele vai adaptando aos golpes aí é igual a seta que não desliga sozinha tem um programa muito boa pra desligar setas e assim vai direto mesmo só direto toda a vida o modelo da linha é um circular ou da linha circulada 503 dá a volta de 504 dá a volta demais semelhante pra gente vai sair e aí a gente vai o o o o o o o o o e o 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 Tchau! Quarta marcha, um ventinho, uma cana, mas não se completa esse nervoso, eu vou completar mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fantasma, o ônibus sumiu do nada ali. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Obrigadão pelo carinho aí, né? Estamos trazendo jogos novos aí para o canal, gente. Aí eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. E as sugestões também para jogos, para gameplay aí para o canal. Beleza? Obrigadão. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço para vocês e eu fui. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri